Música Felicidade, muitos anos de vida É, 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 é Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, parabéns, parabéns Muita saúde e paz Amém Parabéns, parabéns Isso é da nossa família, é da nossa alegria Parabéns 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 Estamos aqui na associação do Jardim Somai do José Dico, o Neto, que é o presidente, é o presidente muito atuante, é a associação que mais trabalha aqui na cidade de Peruíbe, com essa dupla aqui que é o Índio. Gente, olha, é o seguinte, então são vários trabalhos que o Neto desenvolve aqui, feijoadas, tem zumba, tem tudo, nada melhor para falar sobre associação do que o presidente, que é o Neto. Neto, tudo bem? Tudo bem, a associação daqui a gente movimenta o seguinte, nós temos capoeira, temos zumba, temos ginástica, futebol, todo mês nós temos feijoada e nós pretendemos trazer mais coisa para cá. Só a gente espera que algum empresário da cidade que reconheça o nosso trabalho e dê uma força a gente, para a gente levantar esse bala, levantar a nossa cidade, que a nossa cidade está meio esquecida um pouco. Gente, aqui precisa de tudo, então você que é empresário, ah, eu quero doar, é cimento, cal, tudo que você quiser fazer doação, ah, eu quero, não tenho condições, quiser também doação e dinheiro aqui, aceita também, porque o bairro é muito carente. Olha, hoje tinha mais de cento e poucas crianças, quase duzentas crianças aqui no bairro, então é um bairro, quase duzentas crianças, é um bairro carente, é um bairro que precisa de apoio, então você empresário que está aí nos assistindo, venha conhecer, venha conhecer o trabalho, aqui a associação abre todos os dias, então são vários trabalhos, a gente agradece aí as pessoas que colaboraram hoje com esse dia das crianças, né, então são várias pessoas, estamos aqui, o índio é abraço direito do neto, mas os dois aí estão nessa correria e correm, trabalham e fazem a diferença, então são pessoas como o neto que fazem a diferença para ter um bairro melhor, então venha conhecer o bairro, a gente convida vocês para quando eles forem aí no comércio de vocês, vocês empresários, saber que aqui tem um trabalho e que eu vim conferir, eu vim conhecer, então hoje está tendo também o jogo aí, como que é o nome do time, né? É Especto, que está jogando, o time é Especto, que está jogando o adversário ali, agora é o Praia. Exatamente, então tem jogo de futebol aqui do bairro também, então é um bairro que é bem movimentado, então a gente agradece a todos vocês aí que colaboraram com esse evento, né, e neto, manda o seu recado aí para as pessoas, para a comunidade, né, que todo mundo vai assistir esse programa. Gente, o que eu quero dizer é que o que a gente faz aqui não é com política, o que a gente faz aqui é com a boa vontade, a gente queria ter para fazer muito mais, eu quero dizer a vocês que o político que vem aqui é recebido, seja ele qual for, a gente realmente não deve favor a nenhum e deve favor a todos, tá? Nós temos a disposição de receber qualquer pessoa, que seja político, que não seja, e o que eu faço aqui não é porque eu sou bom, é porque o Jardim Somar José de Ipiruíbe merece o respeito de todos, o meu e de todos, e muito obrigado. E quero agradecer a TV de Socorro, do seu esposo Renato, que veio dar essa força a gente, fazer essa cobertura de nossa festa, muito obrigado. E é isso aí, gente, então a TV Litoral e mais uma cobertura aqui do Jardim José de Jardim Somar da Associação, onde tem o Neto como presidente, o Índio que é seu parceiro, então, gente, esses dois fazem a diferença aqui na cidade de Ipiruíbe e aqui no bairro José de Ipiruíbe. Então vale a pena vir conferir, vem conhecer o trabalho, ajude, porque a associação precisa aqui de tudo, tudo aqui a associação precisa, vocês estão acompanhando aí as imagens, então precisa de balcão, precisa de fogão, doações, aqui precisa de tudo. Então diretamente aqui do bairro José de Ipiruíbe para a TV Litoral, programa Socorro Mendonça. Tchau, 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 tchau. 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 Josias, presidente da associação dos moradores aqui do Caraguava. Josias, uma festa maravilhosa, não é? Graças a Deus, ó. É um prazer estar aqui com essas crianças que têm fé em Deus. Eu, é, é, que talvez o ano que vem a gente faça uma maior do que essa, se Deus quiser. Mas tem muita, quantas crianças aproximadas, Josias? Quantas pessoas? Ah, eu acho que umas 3.500 aí. Ah, eu acho que umas 3.500 aí. Mais ou menos. Mais ou menos aí. Então, realmente, gente, tá lotada, é gente fora, é gente dentro, é gente na... Tudo quanto é lugar. Então, tá uma festa, assim, realmente maravilhosa. A gente parabeniza a associação dos moradores do bairro aqui do Caraguava, na pessoa do Josias, que é o presidente, na pessoa do professor, que é o vice-presidente. Então, são pessoas. É o que eu falo. Quando se juntam várias pessoas com o mesmo ideal, nós teremos uma sociedade melhor, um mundo melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor. E fazer a felicidade das criançadas aqui do bairro do Caraguava. Quer falar alguma coisa, Josias? Eu quero dizer pra vocês que, se nós tivéssemos aqui, mil pessoas, 2.000, 3.000 pessoas na associação, acho que nós conseguiríamos muita coisa aqui pro nosso bairro. Tá faltando muita coisa aqui pra nós. E se nós tivéssemos essas pessoas junto com a gente, nós estaríamos dentro. E eu quero agradecer também as pessoas que me ajudaram, que foram os comerciantes. Barros Comunicação Visual, Pinheiro Material de Construção, Café Mania Irmão, Adega Almeida Júnior, Renata Dega, Barros Altas Hora, Drogaria, Delgaz, Irineu e Tereza, Samanta Postinho do Caraguava, Bicicletaria Vem Quem Quer Esporte, espero. É supermercado Wait, supermercado Santa Anastasia, técnico que segue monitoramento 24 horas. Esse aqui é LS Pintura de Funilaria, Sacolão Mauro, é um prazer que ele ajudou muito. Sibeli, também ajudou do supermercado Adaiti. Bada Fátima, obrigado Fátima. D3 aqui, Enio Eletricista, Vanusa da Pipoca, Sheila Ramos, Brinquedos Inflamável e todos os que estão nos ajudando para este evento que está acontecendo hoje. Muito obrigado, que Deus lhe pague. Espero que próximo ano nós façamos uma maior do que essa e com muitos brinquedos aí pra doar. É isso aí, gente. Com as palavras do presidente da Associação dos Moradores aqui do bairro do Caraguava, José, onde está acontecendo, gente, olha, é muita gente, a festa está maravilhosa, eu cheguei assim no meio da festa, muitas crianças sendo contempladas nesse dia assim que é o dia realmente das crianças. Professor, alguma coisa a falar mais? Eu quero só fazer um lembrete e um convite ao mesmo tempo para que toda a comunidade que não seja afiliada à nossa associação, que nos procure, porque nós estamos precisando da colaboração de vocês. Isso é mais uma prova que o povo unido tem muita força. Eu espero contar com todos vocês. Eu, como geógrafo, falo que teve mais de 3.500 pessoas. E quero agradecer também a alguém que não foi falar do nome, a algumas pessoas que no momento não foi citado. Mas quero agradecer em especial ao Alex com seus amigos, que são aqui do bairro, que colaboraram com doações, colaboraram voluntariamente nesse evento. E desejo a todos um bom final de feriado e graças a Deus tudo em paz. Muito obrigado, comunidade. É isso aí. Programa Socorro Mendonça, TV Litoral e mais um evento aqui, onde o Josias, meu amigo Josias, Josias é presidente aqui do bairro e proporcionou com o seu empenho, com a sua garra, com a sua dedicação, fazer um Dia das Crianças muito melhor. Parabéns, Josias. Até a próxima. Estou indo. Vamos ficar com as imagens. Até logo. Muito obrigado, pessoal. Desculpa eu não poder batender todo mundo, mas eu fiz o impossível aí e consegui realizar essa brincadeira das crianças aí. Tchau, até a próxima, se Deus quiser. É isso aí. Com as imagens aqui, a fala do presidente Josias, aqui diretamente aqui em Ginásio do Esporte, bairro do Caraguava, pra você aí. Programa Socorro Mendonça, TV Litoral, canal 12. Olha, acompanha semana que vem, porque vai bombar. Foi uma festa mais linda do que a outra. E parabéns às pessoas que se juntam, né, pra fazer o Dia das Crianças em vários bairros, cada um da sua forma, do seu jeito. Mas teremos um mundo melhor, começando pelas crianças, que é o futuro do Brasil. Parabéns, Josias, e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Cantina Taberna Tempero, sabor, em um ambiente agradável. Na Cantina Taberna, você encontra comida caseira de verdade. Mais de 40 tipos de pizzas. Pizzas doces. Massas diversas, todas artesanais. Esfiras variadas, calzones, pratos executivos, pratos à la carte, peixes diversos, grelhados, peixe à belle-muneer, caldos, porções. Temos o Disque Refeição com Entrega a Domicílio, Música ao Vivo, Sextas, Sábados e Feriados. Leve os seus familiares e amigos e saboreie pratos deliciosos. Cantina Taberna, Avenida Padre Anchieta, 6747 Jardim Casablanca, 13-3456-3971-99672-5772. Peruíbe. Caros vendedores e interessados na compra de imóveis em Peruíbe. A Mega Imóveis Peruíbe espera você para uma visita em nosso escritório. Para conhecer o mais avançado sistema de intermediação imobiliária, a Mega Imóveis Peruíbe. Dispõe de profissionais altamente treinados, os quais são assistidos por Milton Ferreira, profissional há mais de 21 anos atuando na área. Temos vários imóveis de alto padrão. Para você que procura um imóvel diferenciado, em residenciais fechados, frente ao mar, também fora de condomínios. Dispomos também de casas e apartamentos a serem vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você que não tem muito tempo e quer mais informações sobre os imóveis anunciados, pode acessar o nosso corretor online e tirar suas dúvidas instantaneamente. Não perca tempo! Aproveite o momento favorável de boas ofertas e juros baixos e corra para a Mega Imóveis Peruíbe. E realize hoje mesmo o seu sonho. Estamos esperando por você! A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, número 5470, Balneário Parque Turístico, em frente ao antigo Hotel Glória. Lembo Piscinas, onde você encontra produtos químicos e acessórios em geral. Artigos para jardim, iluminação, casquetas, bombas e filtros. Conheça nossa linha de aquecedores para piscina. Aquecedor solar, água quente. Lembo Piscinas, com sede própria, na Avenida Padre Anchieta, número 1543, no centro de Peruíbe. Telefone 3455-2548. Lembo Piscinas, qualidade e economia para você. A Casa do Palmito oferece a seus clientes palmitos com procedência e selo de qualidade. Na Casa do Palmito você encontra o verdadeiro palmito pupunha, palmito orgânico e muito mais. A Casa do Palmito oferece também muzzarela, requeijão e manteiga de búfala. Temos também doces à base de banana, licores, sucos e vinhos. Além de carvão ecológico. Casa do Palmito agora em novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Padre Anchieta, 4.121, Cidade Nova Peruíbe. Fones 3456-3748 e 99106-7724. Casa do Palmito. Comunicado. A Farmaz do Jardim Ribamar e da Estação está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular. Idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal. Que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Através do programa Saúde Não Tem Preço. Além de oferecer medicamentos em até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto. Na Farmaz do Jardim Ribamar e da Estação e no site www.saude.gov.br. Aqui Tem Farmácia Popular. Você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Farmaz, dois endereços para melhor atendê-los. Farmaz Ribamar, Avenida Padre Anchieta, 2592. Telefone 3455-7766. E Farmaz Estação, Avenida 24 de Dezembro, 635. Telefone 3455-3655. Hoje somos uma rede, nossa força é a união, nossa marca é o sorriso pintado no coração. Mais, queremos mais, eu me orgulho de ser Farmaz. Mais, queremos mais, eu me orgulho de ser Farmaz. Nossa Farmaz é demais! Música